o olá galera do youtube sou jama se pode me chamar idin e sejam muito bem vindos a uma nova episódio de roncar p3 hoje eu vim pegar aqui um vídeo do canal viver em que é um canal de um moço que ele pega vídeos dos chineses e ele a junta tudo faz uma compilação e coloca todas as informações no vídeo dele terreno então peguei o vídeo dele para dar a gente dá uma olhada o que chegou que está chegando aqui tal é aparentemente é isso que vai mostrar nesse vídeo aqui que são as skills da 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 nova da casume naquele colocou o saco ali mas ela está sendo chamada de casume 6 estrelas da anuada griff que a luva uma luvinha lá e novos bós vamos ver como que são essas boas e etc sabe uma coisa deixa eu dar uma pausa pedindo uma coisa que eu acho engraçado é e os youtubers que fazem vídeos sobre sobre guia ou explicando alguma coisa coisa do tipo eles sempre fazem do mesmo jeito eles colocam uma tela branca assim e coloca algumas letrinhas assim tal assim e coloca uma música de fundo só que a música que eles colocam de fundo é sempre a mesma eu acho que eu vi uns quatro vídeos desse moço aí e das quatro vídeos estava a mesma música vocês vão ver a da música a música que eu vou lançar um um você quer ver o que eu quero que apostar quanto e presta atenção presta atenção e daqui a pouco um futebol olha lá porra gente coloca essa música também eu passei a ter ideia eu tenho mais eu acho que 40 ou 50 músicas que eu tenho aqui no meus dados do meu do meu canal para me colocar em vídeos que eu precisar colocar uma música de fundo tem uma mais ou menos mais ou menos uma 50 mano e enfim é o skill de líder da da kazumi da 30% de dano elétrico e e 30% de total damage multiplier no ranking máximo é no caso no ranking mais baixo da 15% nossa não dá muita coisa as que o passiva dela a barra a barra vermelho começa no zero vai até 500 pontos 10 pontos por segundo você ganha quando estiver em batalha o inimigo o inimigo que estiver com a marca de dança eu acho que dessa uma marca que ela com a ativa no inimigo recebe mais 50% de dano elétrico ok quando ela morre ela fica invencível recupera três por cento de hp por a cada 0.5 segundos por três segundos o condom é 60 segundos o que ele tá lá revive que nem a a rita é o em ali os que os de mim alguém quando ela alguma coisa em mata o inimigo ganha 150 pontos da barrinha beleza o ataque básico da mim é depois a gente vê como que funciona o ponto que depois a de dano e tal negócio aí é melhor o ante interrupção no terceiro e quarto ataque básico reduz o dano que se leva em 20% o quarto o quarto ataque básico tem 40% de chance de paralisar o inimigo o que tem dela ativado quando o inimigo está pegando fogo quando ele está pegando fogo que gosta que ter dela especial ataque é só segurar o botão que ataca consome 100 pontos da barrinha dela ou seja ela pode usar cinco vezes o corte dela ainda 400 por cento de dano elétrico ganha sp olha que legal vsp que forma dá esse ataque em cada ataque do nai lua nai lua pelo jeito é o corte o corte que ela passa lá que gasta a barrinha em ganha mais ganha mais dano elétrico e vai até seis vezes caralho dá mais dano elétrico quando o inimigo está com menos 40 de 40 por cento hp quando está ferido vai levar mais dano ainda um ok aumenta a velocidade que recupera a barra pode ativar o ciclo e o time ativo somou numa raposa e ataca o inimigo na frente é qual causando o novo e d e deixa o personagem em um estado de sei lá com força maior coisa do tipo sei lá que por essa vamos ver que essa porra é durante esse negócio de força maior aperte o botão da útil para usar o ok é o negócio que foi pra vocês lá que ela pode usar a útil duas vezes poderia escrever é tipo você pode usar útil duas vezes seria muito mais fácil ver aquele testão mas tudo bem o dano cansado pela raposa é aumentado em 20 por cento durante o estado de força maior se ela só por sempre que o nai lua atingir o inimigo dá mais dano elétrico ok então a estratégia de usar a casuma é o seguinte você o espetáculo você luta aí depois que você está você usa você já usa aquele o corte dela que ela vai passando assim no inimigo assim que vai dar mais dano ok os inimigos que foram atacados pela raposa vão receber mais dano elétrico por 12 segundos pelo menos eu acho que é isso olha lá depois que você usa a raposa você ganha 500 pontos da barra vermelha dela então vai dar certinho esse nai lua é aquele ataque que ela gasta barrinha então você luta a barra ainda vai encher tudo desse já usa o ataque da barra já para vai dar mais dano e tal ótimo é ótimo quando vão ver quando ela se esquiva quando ela se esquiva sumou num clone que estava e o clone fica na na posição que se estava anteriormente vai explodir daqui depois de três segundos causando 15% dano elétrico entra em um estado de tranciente ok lá como se ela ficasse invisível entre aspas interessante conforme você vai melhorando as skills dela reduz o tempo que o evasão dela né você pode usar o evasão dela o dano da explosão do evasão dela aumenta o evasão faz ela recuperar 100 pontos da barra vermelha e agora tá mostrando as skills que ela tem lá naquela naquela árvore de skills dela lá aí já outras fitas aqui né mano é que o problema é que eu não sei o que esse tal de dancha aí ó dancha aqui dali aplica o dancha isso aqui a segunda skill da árvore de skill aumenta o total da major multiplier dela a terceira skill aumenta o tempo que o dancha fica no inimigo a quarta skill aumenta a quantidade da barra dela para 600 pontos antes era 500 então ela pode dar um corte a mais legal aqui tem um né uma lutinha olha lá ele toca para lightning press porque a lightning press ele dá aquele 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 debuff no inimigo que ele faz ele receber muito mais dano elétrico daí ele troca para para kazumi a phoenix como vocês já sabem ela aumenta o dano do dano elemental do time né olha lá lá marca com a coisa tá bugado hein do treco dela oh 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 A CIDADE NO BRASIL É, isso aqui não é muito importante ver, por causa que tá no beta, então pode ser que mude bastante coisa Ok, a luva da Shadow Knight se tornou 6 estrelas, é algo que eu já falei pra vocês que iria acontecer de qualquer forma Agora ela gasta 0 DSP para usar o skill ativo dela, ela usa um ataque nos inimigos causando 1000% de dano elétrico e faz eles sangrarem O sangramento faz eles receberem 750 de dano físico a cada 0.5 segundos por 11 segundos A primeira passiva aumenta o dano elétrico dela em 45% e ganha mais 15% do total damage multiplier quando tá atacando um inimigo que está sangrando Antes do inimigo morrer, antes da personagem morrer no caso, ela recupera 50% do HP, nossa mano E faz os inimigos por perto dela ficarem paralisados, só pode ser usado uma vez por batalha Passiva 2, quando tiver no modo Burst, que é aquele lá que você usa ultimamente dela Ela ganha enhança e mistério Daí fica mais difícil de interromper ela, o que já era difícil Reduz o dano que ela recebia em 40% e aumenta o dano elétrico E um impulso elétrico é jogado nos inimigos a cada 1.5 segundos, causando 200% de dano elétrico para os inimigos ao redores É, a Shadow Knight vai voltar a ser bastante forte, hein Novos Boss As The Air Raven, aquela personagem que apareceu no trailer do Honkai que eu não mostrei pra vocês Desculpa, eu esqueci Eu tenho a imagem dela aí, qualquer coisa eu ponho, se eu lembrar Desculpa, eu esqueci Só não entendi o porquê dessa Kiana O cara já morreu 4 vezes É, tem um segundo Boss aqui Tonátil Ele parece ser do tipo quanto, ó Por causa que quando o cara colocou a Silly Apareceu o Up ali em cima, vocês viram? Quando tava a Brônia, não tava o Up Bom, não deu pra ver se tava com o Up com a Brônia Por causa que ele trocou, mas eu acho que deve ser quanto esse inimigo aí O T-Totanion é o deus do sol, bababasteca O quinto sol da era final Nossas bagulhas da treta da história do Honkai, meu deus Ou seja, a Mihoyo já tá lotando de boss do tipo quanto no inimigo Já tem aquela bolinha preta lá já, que é do tipo quanto? Isso aí eu acho que é do tipo quanto também Acho não, tem até umas bolinhas roxas ali, ó Embaixo do Life, que é o negócio de que inimigo quanto usa Então vai ser importante ter a Silly para ser usada no jogo Por causa que ela é a única personagem que pode conter esses inimigos Infelizmente Então a Silly Rank S vai ser importante ter Infelizmente 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 E aí e eu prefiro pular porque eles ficam andando e tal nem enrola muito E aí e ela aqui ó o a fonte dos vídeos que ele pegou tá são desse desse chines aí que tão nesse site do Bili Bili aí mano então é quem quiser também olhar o canal desse moço aí é o Ivo Iverin Iverin parece o nome do canal dele é W Y V I V E I N deve ser algo assim Porra ele não colocou o nick do canal dele mas enfim essas são as coisas que vão chegar no Hongkai quer dizer são alguma das coisas que vai chegar na nova versão do Hongkai aí espero que vocês tenham gostado do vídeo é não dá para a gente saber o quão forte se esboça ainda né que já que eles estão no beta então eles vão vir depois aí a gente vai ver qual que é a fita deles mas pelo jeito já tem dois inimigos já do tipo quanto já que a miroi tá lançando já então vai ser complicado viu mano é complicado por causa que a a Cilly ela é a única que consegue conterar e não só conterar ela consegue quebrar a defesa desses inimigos aí ela é a única que consegue fazer isso os os personagens normais do jogo também consegue mas você tem que é você tem que esquivar no momento certo que ele deu um ataque vocês estão ligado nesse negócio aí na com a Cilly não é assim com a Cilly quando ela dá determinados ataques uso especial quando tipo ela já estoura a defesa do inimigo já e é bem mais simples então ela é um counter supremo para esses inimigos aí então é complicado mano mas vamos ver né espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram se inscreva aqui no meu canal de like para ajudar mano de que é de graça não gasta nem um centavo e é isso aí nos vemos uma próxima falou para vocês se cuide tchau tchau se vocês quiserem que eu faça mais vídeo assim dando umas olhadas que tá chegando é só me tchau 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 t Tchau, tchau, tchau.